O Corinthians, claro, já dá toda a pinta de que vai tentar contratar, que fez o gol do Corinthians no jogo de ida. Aqui pela direita para receber o André Ramalho, um dos contratados do Corinthians no ano de 2024. Dário Carrilho, Jadson, teve uma segunda. Ele chama André Ramalho, Corinthians 8. No mundo em 2018 e ele já riu, gol do Internacional. André Ramalho, ficou frente a frente com o Eric Faria. Jadson marca, vem o recuo até o André Ramalho. Roger Flores de olho na movimentação. Nessa também, são os comentários. 1024 foi nesse estádio. Preferiu a jogada mais pela direita com o André Ramalho. Passar, consciente o toque de cabeça do Thales Magno para tranquilizar o Thales Magno. Em 2024, duas vitórias do Juventude de final e o empate que a gente citou. Um a um. Emoções da Copa do Brasil. Os placares, dois a dois. Agem na artilharia histórica do estádio. A verdade é que o Juventude melhorou depois do gol do Corinthians e o Corinthians estacionou. É, para que o VAR trabalhasse e tomasse. Está aqui, o Juventude empatou o jogo na Nelquímica Arena. A partir do minuto 48. Treio. Um para o Corinthians, um para o Juventude. No nosso intervalo, se livrou da bola. Deu de graça para o André Ramalho. O Juventude não totalmente ocupado. E um ou outro setor. E mesmo só em caso de classificação, a semifinal. Você ligado com a gente. É o terceiro encontro na história Juventude-Corinthians. O Corinthians recomeça a sua jogada. O zaqueiro. Aí o André Ramalho. Vamos juntos. O filme ofensivo para o Corinthians e por mais gente dentro da área do Juventude. O André Ramalho apenas ameaçou o Juventude. A rapa de defensores do Corinthians. Em 2018 pelo Corinthians o Jair Ventura. O André Ramalho lançamento dos corintianos entre os defensores. Saída lá pela direita do André Ramalho. Logo depois do jogo tem o troca de passes. Não perca. Foi de defender normalmente o Corinthians hoje. O Juventude se machucou contra o Flamengo. O Juventude vindo aí. Vários dos contratados não estão em ação. Chamou o coriniano Rony Carrilho. O Corinthians, claro, tem pressa. Já vem com o André Ramalho. Farias. Aí a bola rolada até o André Ramalho. Abriu o compasso para as entradas do 43. Zagueiro Lucas Freitas e o volante 17. Gustavo Henrique. Outra vez o Corinthians vai... O Jair poderia esperar um pouquinho. Porque agora... Assumiu o Juventude com a saída do Roger Machado. Recebeu chegando de trás do zagueiro André Ramalho. Aí o André Ramalho. Vamos juntos. Vai daí, André. André Ramalho acha bem... Bidon. Lucas Freitas. O time do Corinthians pega a sobra com o André Ramalho. Pintados no campo. Não resta outra alternativa. Anvani. Aí o André Ramalho. Vai girando. Saúde em dia. O Diego Gonçalves acabou de entrar. O Gonçalves e o Juventude. Vai para o contra-ataque? Vai na... Na segunda trave, André Ramalho. A... Vem a cobrança. Coronado. Levantamento. Aberto. André Ramalho. Goal! Goal! Goal!